Uma manhã de sol e todo um gramado verde liberado para crianças se divertirem. São estudantes de 12 escolas do ensino fundamental de Tubarão, Capivari de Baixo e Sangão, que durante todo o dia participaram da Gincana da Paz, evento promovido pelo 5º Batalhão da Polícia Militar. A gente conseguiu fazer hoje, trazer as crianças ao batalhão, para elas se unirem junto à Polícia Militar, aos policiais, por isso que a gente chama a Gincana da Paz, para a gente dar um basta na violência. É o 2º ano da Gincana que busca incentivar atitudes de bem nos colégios. A diretora da escola, João Teixeira Nunes, unidade vizinha do batalhão, diz que as crianças vieram caminhando para entrar no ritmo da festa. É importante, em virtude, que as crianças pouco saem da escola. Quando elas saem, elas conseguem esse entrosamento, essa diversão. Eles fazem um trabalho diferenciado, recreativo, mas que faz com que as crianças se sintam bem e se entrozem entre si, entre escolas também. As crianças obedeciam e seguiam as orientações do policial. A coreografia engraçada foi aprendida em instantes. As brincadeiras antigas foram resgatadas para essa geração. Em meio a tanta inquietude, a pausa para uma palavrinha. A gente está aqui para fazer a segunda Gincana da Paz. Eu vi os meus amigos brincar. Estou achando bem legal essa Gincana.